É o chinês o quê? Charlie Box, poucas ideias 6 a nota, nota 0 Na escola hoje sua filha para e me nota A cara do freio da base Mata a chinesa tá de volta Estrategista tipo Sadzu Eu vivi a arte da guerra Nas costas o fardo de após Pra não ser o peso na terra O mundo berra e não vê no galo Só nós sabe o ruído do silêncio Eu sempre fui a voz dos escuridos Meu dedo me é de forma de bom senso Pra dedo duro sou Iyakuza X9 o corte da katana Adversários não são inimigos Pergunte a buros quem foi Saitama Motões pro alto, tem de dama Essa fita é trio e não assalto Invadir a casa do coreano Depois fiz coringa descer do palco Não quero o buchijo, só quero o dinheiro Não quero o buchijo, só quero o dinheiro Não quero o buchijo, só quero o dinheiro Depois o vilamento, China é tormento Um brinde para todos verdadeiros É a revolta do bairro chinês É a revolta, é a revolta É a revolta do bairro chinês É a revolta, é a revolta É a revolta do bairro chinês É a revolta, é a revolta Americana é a vez dos seis Vai me ver na bota, vem na bota É a revolta, é a revolta É a revolta, é a revolta É a revolta do bairro chinês É a revolta, é a revolta É a revolta do bairro chinês É a revolta, a revolta Americana é a vez dos seis Vai me ver na bota, vem na bota É a revolta do bairro chinês É a revolta do bairro chinês É a revolta dupair, é a revolta Americana é a revolta — É a revolta — Obrigado.